A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEL monitora o desempenho das linhas de transmissão, em especial quanto aos desligamentos provocados por queimadas. Afim de auxiliar esse monitoramento, foi desenvolvido um painel que permite acompanhar a evolução dos desligamentos provocados por queimadas, bem como do quantitativo de focos de calor identificados por imagens de satélite. Na parte superior do painel, é possível visualizar o período de dados disponíveis. Neste caso, temos dados de desligamentos que vão até 13 de maio de 2020. Os dados de focos de calor vão sempre até o dia anterior ao dia de acesso ao painel. O painel possui ainda uma barra de filtro, onde é possível selecionar determinado mês ou determinado ano. O primeiro gráfico apresenta, em forma de barras, a quantidade de desligamentos provocados por queimada e, em forma de linha, a evolução dos focos de calor ao longo dos anos. Como o gráfico apresenta dados de um ano que ainda não foi finalizado, no caso 2020, o gráfico de barras foi separado em duas cores. Na porção amarela, temos o quantitativo de desligamentos observados desde o primeiro dia do ano até o dia em que se tem dados disponíveis. No caso, para 2020, os dados da parte amarela são de 1º de janeiro de 2020 até 13 de maio de 2020. Desse modo, conseguimos comparar, para o mesmo período de tempo, como tem sido a evolução ao longo dos anos. Então, quando pegamos a porção amarela de todos os anos, conseguimos comparar se, em 2020, o quantitativo de desligamentos tem aumentado ou reduzido para o mesmo período temporal. Ao passar o mouse sobre o gráfico, podemos visualizar o quantitativo exato de desligamentos identificados no período. No segundo gráfico, temos curvas que permitem avaliar como está o desempenho das linhas de transmissão relativamente aos desligamentos por queimadas, mas um desempenho ponderado em relação aos focos de calor. A curva laranja considera o quantitativo total de todas as linhas de transmissão do país. A curva azul corresponde à parcela das linhas de transmissão que não são monitoradas pelo sistema GGT, enquanto a curva amarela são as linhas de transmissão monitoradas pelo sistema GGT. O sistema GGT é um sistema que faz o monitoramento da limpeza das faixas de servidão utilizando imagens de satélite. Ao clicar no botão de informação, é possível verificar a fórmula de cálculo de cada uma das curvas. No gráfico inferior, é possível acompanhar uma evolução mensal do número de focos de calor ou do número de desligamentos. Esse gráfico permite comparar os mesmos meses de anos distintos. Para alternar a informação entre focos e desligamentos, basta fazer a seleção dos botões que estão presentes no canto inferior esquerdo. gener inadmissão direto para fazer a seleção dos botõesManHS. O que é depois que foi? Obrigado.